E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft junto com ele, seu autêntico que está pegando fogo games, olha ele pegando fogo. E aí, Iago, beleza? Aqui quem fala, mano, é um autêntico, papai, ei. Fala tu, mano. Dobrador de fogo, né? Só que agora, Iago, eu estou só treinando, estou dobrando dois novos poderes, velho. O que você está dobrando? Fala pra mim, fala. Esse aqui, ó, ficar envolto em fogo, em chamas e também... Ah, não, não, não. Ah, você esqueceu que eu estou com magma, né, mano? Pera aí, deixa eu tirar o magma aqui, ó, pronto. Acho que não funcionou, velho. Eu tenho um poder, eu tenho um soquinho amigo, mas meu soquinho não funcionou. É que eu estava com magma pet, bate em mim, bate em mim pra você ver. Vamos lá. Não, pera aí, eu já sei quem é o nosso bom e velho amigo, o Leg, né, mano? Ah, é o Leg. Estando presente mais uma vez aqui, mano, eu não vi o prazer ser presente. É o Leg atrapalhando como sempre, mano, desde 1900 e todos, né, mano? Iago, eu não sei se eu não tenho poder suficiente pra ativar o soquinho, mas ele não... Ah, eu acho que agora foi. Mas bom, família, se você gosta dessa série Avatar, não se esqueça, deixa aí nos comentários, time, fogo e terra. Tá? Se você curte aqui, ó, o nosso time brabo do brabo do brabo, não se esqueça também, passa lá no canal do Tate Games, assista a visão dele, dos meninos, do Spock, do Baixa Memória, que está épico. E não se esqueça, deixa nos comentários, pega aquele super coraçãozinho e... Tete, eu tenho mais um poder aqui pra me terminar de maximizar se eu encontrar aqui, mano. Pera aí, falta aqui, ó, pergaminho, mano. Você não chegou a levantar todos os seus poderes no level máximo? Todos menos o último, que é lá de restauração, sabe? Que é de zen. Aquela que ficou todo verde. Ah, é esse meu que dá esse twin aqui, né, do pulo, certo? Isso. Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou... Eu vou, mano, eu vou melhorar... Guardião da Vida, que se chama, mano. Ele... É, eu vou melhorar Guardião da Vida, porque o outro... Eu recebo vida instantânea e a minha fome desaparece. Você acha que é bom esse? Ai, seu Tregão tá bravo comigo. Que isso? Nossa. O que que você fez, mano? Setas? Terrinha? Eu fico... Terrinha? Foi sem querer, mano. Eu cheguei próximo dele e ele ficou meio bravo, do nada. Terrinha? Seta aqui, Terrinha. Cadê o Terrinha? Ó, Seta aqui, Terrinha. Ó, então, Tete, ó, pensa comigo. Ó, eu tenho duas melhorias. Uma que eu ganho força e resistência. E a outra eu ganho vida instantânea e a minha fome desaparece. Eu fico sem fome. Qual que você acha melhor, mano? Força? Ai, cara, eu gosto de... Força. Força, força e resistência, né? Imagina, a gente tomou um pau na primeira luta. Na segunda, a gente deu um pau federal neles. Reimaro? Reimaro, entendiado. Se a gente bater neles, velho, com força, vai ser muito bom, velho. Eu tô aqui o Terrinha sem querer, mano. Eu tô aqui o Terrinha sem querer. Foi mal, Terrinha. Ó, então... Nossa, mano, quase que eu fui. Ó, vou fazer o seguinte. Então, vamos testar esse aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui em um... Peraí, na verdade, eu vou tirar esse daqui. Eu vou colocar no... Ai, 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 ai. Cara, eu não sei qual, mano. Vou colocar aqui, ó. Zero, mano. Coloquei, ó. Zero, zero. Ó, vamos testar, ó. Toma, Link. Ai, 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 ai. Tá forte, mano. Ó, agora, ó, esse daqui é... Vem cá, vem cá. Deixa eu testar. Deixa eu testar um negócio, ó. Deixa eu testar um negócio. Ih, errei, errei. Toma. Nossa. Ó, Iago Mana esmagou a Authentic Games com o Bokko. Foi só uma... Foi tchau e bênção, papai. Foi só aquele abraço. Caramba, olha, tô ficando bom, hein, mano. Não, PT. Você lembra que no último episódio, o Spock e o Baixa Memória estavam lá na vila, mano? Deixa eu ver. É, eles estavam na vila do ar, né? Foi... Pelo menos eu lembro que eu tinha visto eles lá, ligão. Então, cara, eu tô sabendo. Eu tô sabendo, não. Eu sei que o Spock, ele tem um dragão e eu sei que ele guarda o dragão dele lá em um amuleto, mano. O que que você acha da gente lá pegar esse dragão, cara? Ah, Diagão, só me falar onde, né? Porque eu tô louco. Então, vou fazer o seguinte. Vai, eu, eu e o Mano Terrinha. Eu e o Mano Terrinha. Quando a gente... Eu consigo ir junto? Será que você consegue, mano? Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, pera. Deixa eu ver quem é. Não, esse dragão foi... Ele tá bloqueado pelo outro... Ele tá bloqueado por você, Diagão. Pera aí, pera aí. Ó, pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, desbloqueei, desbloqueei, TT. Será que... Será que precisa de algum assento, mano? Será que precisa de algum assento? Só, sobe nele. Vai, Diagão. Tenta... Ah, subi, subi, subi. É, você que tá pilotando. Você que tá pilotando, eu acho, hein? Ah, não, não. Pode ir, pode ir, ó. Vai, eu, eu, eu sinto do outro lado. Tá pilotando mesmo? Você não... Ó, tenta subir nele. Tenta subir nele. Consegue? Consegue? Aí, foi. Ó, é isso aí, mano. Nossa, dá pra levar a gente no dragão também, Diagão. Dá pra levar, mano. Então, vamos lá, Terrinha. Terrinha. Você bem avante, viu, Terrinha. Se você subir, eu agradeço. É o bom e velho lag, mano. Ó, o bom e velho lag. Meu Deus. Então, vamos lá, mano. Simbora, galera. Simbora, simbora, mano. Ó, TT. Aí, ó, começou a voar. Vai, Terrinha. Vai, mano, vai. Eu só tenho... Mano, eu só... Fala, pode falar. Eu só tenho que ver o lado, né, mano? Que é o lugar do Spock, mano. Eu só preciso encontrar... Ó, tem uma APA voando ali, velho. Eu sei que tá lag, hein, mano. Você tá vendo isso? Nossa, Diago, tá muito lag, velho. A gente dá 10 passos para 10 segundos, mano. Dá 10 passos. Dá 10 passos para 10 segundos, mano. Ô, deixa eu dar um soco no APA ali em cima, velho. Coitado no APA. Será que o soco passa, mano? Diago, eu preciso... Ó, passou, passou, passou. Será que deu, mano? Nossa, não foi, né? É o... Não, a vela do Spock eu acho que é para cá, mano. Acho que eu tô indo para o lugar errado, mano. Vem, 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 vem. É, é isso mesmo, Diago. Vai nesse tipo de... Ah, vai olhando no mapa para mim. Vai me guiando. Vai olhando no mapa. Vai me guiando. Vira, vira um pouquinho para... Vira aí, isso. Vai, vira... Não, não, não. Para o outro lado. Para cá? Isso, vira mais um pouco, porque tá saindo um pouco da roda. Aqui, para cá. Isso, tá perfeito. Boa, mano. Vamos lá, pega. Vira um pouco para a esquerda. Que isso, mano? Que isso, que isso? É um rei sol. Tem um rei sol por aqui. Não para, não. Ó, Diago, estamos desviando muito. Vai, vira um pouco para o outro lado. É isso. Ah, beleza. Acho que eu já tô vendo. Já tô começando a ver, TT. Isso aí mesmo, mano. Tô começando a ver a vila dele. Tô começando a ver. Mano, eu vou ter que colocar o terrinha bem escondido aqui. Ah, o Spock não... Diago, ó, eu tô soltando partícula de fogo enquanto a gente vai. Eita, eita, eita. Nossa, oi tá teleportando agora. Eita, eita. Pode ir, a gente foi. Pode ir, foi. Nossa, mano. Eu tô indo para... Tô viajando o mundo, velho. Eu fui para o bioma. Mano, é o Leg. É a Leg que se chama a família. É a Leg que se fala. Diago, a gente tá teleportando, mano, para tudo. Mano. Eu não sei onde é o destino final. Ai, meu Deus. Eu vou pular. Ué, cheguei na base de volta. Ué, estão aqui de novo na minha vila? Ai. Mano. Nossa, eu morri. Ô, Leg, velho. Família, quando a gente chegar lá, mano, quando o Leg resolver ajudar a gente, a gente volta. Chegamos. Nossa, mano, depois de tanto sacrifício, né, TT? Chegamos só. Paramos o terreno aqui. Que isso? O que você está explodindo? Foi mal, foi mal. Eu tô chegando já explodindo tudo, porque enquanto isso eu tô treinando meu outro poder também, né, velho? Ó, então, mano. Então, aí que tá, cara. Cara, o Spock guarda o dragão dele, TT. O Spock guarda o dragão dele lá dentro da casa, se eu não me engano, mano. Ó, vamos ver. Não, na verdade... Mano, Iago, tem um negócio aqui embaixo de vidro, velho. Então, na verdade, era aqui que era pra estar os dragões, mano. Escondidos aqui embaixo? Eu não lembro, mano. Da última vez que eu vim, os dragões estavam aqui. Cara, ó, Iago, vem cá rapidinho, mano. Deixa eu só fazer um teste. Ai, ai, você tá batendo em mim. Para com isso de bater. Ah, beleza. Não, eu tava só ativando meu poder aqui, eu tava soltando ele, velho. Ó. Ó, vem, 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 mano. Tá escurecendo. Será que ele tá aqui? Ele tá no shift? Não é possível, mano. Eu não tô vendo ele, Iagão. Você viu o... Não, olha pelo mapa. O mapa tá falando que ele tá... Mano, ou ele tá embaixo da gente, ou ele tá... Iagão, você já sabe, né? Você tem poder de quebrar tudo, mano. Vai, vai, vai. Pega ele. Nossa. Pega ele. Eu fui. Pega ele, mano. Nossa. Eu fui longe, mano. Você tá vivo? Você tá vivo? Eu tô vivo em outra dimensão. Calma aí. Mano, não foi nessa o pocão, mano. Mano, o poder do Spock é infinito. O poder do Spock é infinito. Ele isolou a gente longe, Iago. Né, mano? Coitura. Meu Deus, velho. E agora, cara? Vamos ter que voltar lá. Vamos voltar lá, então. Vem, vem. Vem, cadê ele? Cadê ele? Cadê o Spock? Cadê o Spock? TT, você tá aqui? Aquele aqui. Nossa, mano. Ele mandou. Eu fui cortado ao meio, velho. Nossa, mano. As habilidades dele quebram bloco agora. Que isso? Iago, eu tô aqui, mano. Você tá batendo em mim, cara. Não, você tá batendo em mim. Nossa. Calma, calma aí. Eu vou ter que colocar uma armadura, mano. Mano, põe uma armadura aí, TT. Põe uma armadura, mano. Caraca, eu já quase morri, velho. Ô, ô. Ai, meu Deus do céu. As habilidades do Spock cortam tudo. Mano. Pera aí, Iago. Eu vou com você, mano. Que isso, cara? Mano, o que é isso? Cadê onde ele tá, velho? Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Ele tá lá em cima. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado que... Ele tá dentro da casa dele aqui? Sim, sim. Ó, mano. Eu vou usar meu poder de resistência. Vamos, vamos, vamos. Aproveita pra quebrar aqui a porta também, mano. Ó, se você quebrar a porta, a gente consegue chegar aqui dentro. Ó, ó. Quebrei aqui, ó. Quebrei, quebrei. Vou usar meu poder de resistência. Vamos. Entra, entra, entra. Nossa, mano. Iago, a gente tem que tomar cuidado que ele joga longe, mano. Mano, ele joga muito longe a gente, velho. Ele joga muito longe a gente, cara. Quebra isso, quebra isso, quebra isso. Ó, vem, vem, vem. Nossa, mano. Eu tô quebrando as coisas dele aqui. Nossa. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Ai, 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 ai. Eu ainda tô usando meus poderes. Calma, eu tenho... Aqui é onde ele tá. Aqui, ó. Cadê, mano? Ai, ai, ai. Vou dar TP, mano. Dá TP no TT, mano. Nossa, Iago, ele é muito forte. Que isso, mano? O Spock é o boss, mano. Não é possível. Iago, eu sou, mano. Cadê aqui? Olha aqui, mano. Toma, mano. Segurou ele? Toma, toma. Toma, mano. Pega ele, mano. Cadê? Cadê o Spock? Toma. Conseguimos quebrar a armadura dele. Foi, 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 mano. Foi, foi. Beleza, 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 beleza. Cara, que doideira, Iago. Mano, o problema é que... Onde quer? Onde quer a saída disso aqui, cara? Vem, TT. Sobe, sobe, mano. Sobe, sobe. Eu tô subindo. Pera aí, eu vou aqui pro outro lado. Nossa, mano. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso aqui, TT. Eu acho que é isso aqui. Peguei. Tô subindo. Peguei. Peguei, 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 peguei. Tô subidinho pra cá, pera. Toma, mano. Aí, pegou ele. Peguei, peguei, mano. Toma. Toma, bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Vamos embora, mano. Vem, vem. Ele vai sair aqui de novo, mano. Pera que eu vou explodir. Eu vou pegar ele dentro da casa dele. Mano, ô, TT, se liga, mano. Eu vou mostrar, velho. Eu vou... Ai, 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 eu caí, eu caí. Pera, deixa eu dar TP, mano. Mano, acabamos com a casa dele. Ó, deixa eu pegar isso aqui. Ó, TT, se liga. Eu vou ficar. Eu vou mostrar, mano. Eu acho que esse aqui é o dragão dele. Pera aí, vamos ver. Mano, esse aqui é o dragão dele, ó. É um dragão de gelo. O dono é o Dres Pock. É ele mesmo, é ele mesmo. Mano, conseguimos o dragão dele. Então, bora, bora, bora aí. Agora, já tô, mano, já tô indo no pau, filho. Tô indo no pau, na verdade. Não, eu quero mostrar, eu quero mostrar pra ele que eu tô com o dragão dele. Cadê ele? Mano, mano, eu acho... Eu nem vi mais ele, cara. Eu acho... Mano, o pau foi tão grande que ele caiu do server, mano. Ele nem sabe... Mano, mano, ele vai chegar, ele vai falar, Cadê o dragão? Roubar! Eu acho que a gente mandou muito bem, hein, velho? Ó, 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 vou testar meu poder em você. Ó, vou testar. Fui mal, fui mal, fui mal. Ó, vou testar. Fica aí, fica aí pra você ver, ó. Ó, toma. Ixi, eu errei, eu errei. Ó, se liga, mano, na melhoria do meu poder. A melhoria do meu poder... Eu tô tentando explodir aqui, os bichinhos não tão indo, velho. Nossa, mano. Já foi. Pera aí, pera aí. Ó, cadê? A melhoria... Nossa, mas você tá muito forte, velho. Ó, ele voltou! Ele voltou! Diago, você vai mostrar pra ele que você pegou o dragão? Eu vou lá mostrar pra ele que eu tô com o dragão dele. Vai lá, vem. Pera aí, vem, vem tranquilo. Deixa eu comer um pouquinho, deixa eu comer um pouquinho. Cadê ele, cadê ele? O problema é que você chega perto dele, mano. Ele vem todo bravo, mano, tacando ar na gente, né, velho? Ele é bravo demais. Você chega perto dele, ele taca ar na gente, mano. Eu tô com o meu soquinho de fogo, mas ele não tá funcionando por algum motivo, velho. Cadê ele, cadê ele? Ah, não, ele não tá aqui em cima, Iagão. Que isso, mano? Cadê ele, mano? Ai, será que ele desistiu? Eu acho que, gente, o time autêntico Iago mostrou pra que que veio pro mundo, né, velho? Ó, cadê, mano? Não é possível. Será que ele, mano, entregou? Será que ele entregou a bandeira? Que isso? É você? Foi mal, foi mal, desculpa. Foi mal, Iagão. Eu não entendo. Por que que o nick dele a gente não enxerga, mano? Você vê, ó, o nick dele a gente não enxerga. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui que eu sei, ele tá escondido. O bichinho tá escondido, ele viu que não aguenta. É verdade, cadê o Cowie? É, eu só tô vendo o Iago aqui, velho. Então, mano. Eu só tô vendo o Spock. Eu só tô vendo o Spock também, velho. Ele tá no shift, mano. O nome dele não aparece, tá escondido. Será que ele tem alguma base secreta aqui? Ele e o Cowie? Ah, pode ser que a base deles tenham, né? Peraí, 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 peraí. Eu acho que eu vi um nick por aqui, mano. Cadê, cadê? Mano, eu acho que ele tá fugindo. Ele aceitou, mano. Ele aceitou a derrota, TT. Vou fazer o seguinte, família, se vocês querem que eu devolva esse dragão do Spock, deixa aí nos comentários. Ou então a gente pode fazer algum acordo, né, mano? Exceto que ele não tem muita coisa que a gente queira, né, TT? Ó. É, Iago, eu tô a favor de uma luta, mano. Eu aproveitei hoje pra evoluir um pouco mais os meus poderes. Eu acho que uma boa luta resolve tudo, velho. Então, mano, eu acho que uma boa luta também resolve tudo. Toma, mano. Nossa, quem que tá explodindo? Você que tá explodindo tudo. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu tô ainda... Eu tô treinando... Eu tô treinando meus poderes de... Ó, toma. Toma. Só que sabe uma coisa que eu percebi? Poder de explosão, eles gastam muita habilidade, muito China, no final das contas. Então, os meus poderes também gastam muito. Bom, TT, o Spock vai chegar. Ele não vai encontrar mais o dragão dele. Ele não vai saber o que que aconteceu, mano. Bom, TT, vamos subir no terrinha. Vamos subir no terrinha. Família, se vocês querem saber o que que vai acontecer no próximo episódio, não perca, mano. O canal do Authentic Games. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e fomos. Falou. Tchau. Falou. Fiquem com Deus.